Bom dia, meus amores! Meus amores, já acordei Coloquei essas roupas no sol aqui, ó A parte teve que viajar e ele vai largar as crianças aí As crianças foram pra creche Aí ela trouxe as roupas molhadas das crianças Que lá na casa dela, tá muito difícil de secar roupa Então tá difícil ter sol aqui Eu vou pendurar esses tapetes lá naquele muro lá atrás Pendurar esses tapetes lá aí, ó Pendurei a roupa dela aí, ó Pendurei as roupas da parte aí Esses tapetes que pouco secam Eu vou botar tudo cá no rio A parte secada Tá todo mundo aqui fazendo uma obra Botando porta, botando as coisas Todo mundo tá fazendo umas coisinhas Agora há pouco que eu botei essas roupas aqui Já tá conhecido Só que pra secar as roupas aqui Você tem que ir virando Senão você não consegue secar as roupas Tô botando a outra roupa lá lavar A máquina sabe o que que eu faço Ela já começou a mexer aqui Mas eu não quero fazer lavagem de rápida não Senão não limpa as roupas direito E o sabão em pó Eu boto assim Eu costumo mexer Pra ficar bem limpinha a roupa Porque não Pega esse vidro aqui, ó Fechado Perto assim Parece uma chão só pra em pó Senão fica embolado na roupa E vou deixar batendo aí Enquanto eu tô fazendo as outras coisas Aí nós vamos vir aqui dentro de casa agora Vou tá esfregar Deixa essa roupa esfregar Agora eu vou ficar pra dentro Que eu vou começar a arrumação aqui Vou começar a cortar linguiça pro almoço Fazer um arroz Eu separei essa linguiçinha pro almoço Ela tá congelada Mas até na hora do almoço Ela já te gelou Essa eu Aqui agora hoje São três pessoas Precisa esse monte de linguiça Eu vou tirar Eu vou deixar Porque as crianças vêm Eu na verdade Eu esqueci de gelar Aí eu vou tirar Já vou picar aqui E como eu falei com vocês Que eu comprei muita batata Eu já vou aproveitar Essa batata pro almoço Vou fazer batata É um legume barato Que eu falei com vocês Que eu comprei Pra não ficar Não ficar aquela Fazendo só as coisas Caras de mercado Então eu comprei batata Aí a Paty trouxe as coisas Das crianças Porque as crianças Vêm pra carola Eu vou pegar 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 Elas na creche Vou fazer uma batata Enquanto a roupa esfrega Eu devia ter comprado Um repolho Eu adoro repolho Já tem um tempão Que eu não como repolho Antigamente Repolho era tão barato Agora repolho Ficou caro Cada repolho Acho que é Dois reais Aqui eu já vou Botando essas batatas Depois eu lavo O casco Boto cozinhar Rapidinho Então Tô comitinho aqui Vocês acreditam Que depois de tanto tempo Que eu tô com a máquina De lavar Agora que eu fui descobrir Que tem um cutão ali Que ele Que é pra lavar roupa suja Aí esse Essa lavagem Ela esprega muito melhor a roupa Descobri A terceira lavagem Mais ou menos Que eu tô fazendo hoje Que é esse botão Eu não tinha percebido Que tinha um botão Que ela lavava mais rápido Muito boa mesmo Aí ela deixa a roupa limpinha Na parte da Roupa suja É a roupa que tá mais suja Que você tem que botar Que ela fica mais Aí tem botão Pra Roupa delicadinha Roupa mais fina Eu tenho que daqui a pouco Na rua Buscar meu remédio de pressão Que eu encomendei Lembra? Eu vou buscar o remédio de pressão Vou Antes de eu buscar as crianças Na creche Senão as crianças chegam E eu não Não fiz as coisas Pronto Já casquei a batata Agora desonco Sabe o que que eu comprei Meus amor? Pra gente fazer esses dias Ervilha Comprei ervilha Pra gente fazer uma sopinha de ervilha Pra gente fazer Uma receita da sopinha de ervilha Da Cris A Fátia teve que viajar hoje Mas ela não vai viajar Agora na hora do Agora na hora do almoço Lá faz 11 horas Então ela veio Como eu falei com vocês Deixou as crianças ali na creche Depois eu pego as crianças dela Trago pra cá Ela foi um negócio Uma reunião lá em São Paulo Tá? E ela foi hoje Era só volta Acho que amanhã Volta Sexta-feira Tá aí Aí eu vou agir Antigamente Lembra? Que eu agia As coisas aqui em casa Iam pegar as crianças na creche Quando nós começamos o vídeo Lembra? Estão relembrando Aqui a linguiça A batata Já estou adiantando a comida A linguiça A batata O arroz E o feijão Eu já tenho pronto Ali pra gente dar Feijão Eu tenho pronto Pra gente já Vou só adiantando Pra comer Fazer uma batata De xilinha Linguiça Eu já tenho óleo Ali na panela preta Após Vou cascar o alho Pra fazer arroz Eu vou fazer o arrozinho Pelo menos Eu já adianto aqui Quando pensa Que eu não estou adiantado Eu já peguei Já adiantei a comida todinha Já botei arroz no fogo Já botei batata Já cortei a linguiça Esquento Feijão E pronto Mete o sarnato Eu tinha gente Na verdade Que fazer uma massagem No meu cabelo Eu tinha que fazer Tinha não Eu tenho que fazer Mas quer molhar a cabeça É amanhã Que é quinta Eu não sei se hoje é terça Pera aí Hoje é Não é terça não Hoje é Quarta-feira hoje Então eu vou fazer isso Tudo amanhã Amanhã que eu vou fazer Uma massagem Com cabelo Amanhã que eu vou Pintar o cabelo Que aí eu vou comprar Uma tinta de Com amônia Sem amônia Lá embaixo Para dar um Um jeito E Vou fazer Meu cabelo Já só que esse alho Vou botar o óleo ali O nosso óleo de soja Concórdia Nosso óleo de soja Pronto Aqui já estou adiantando Tá vendo Aqui já estou adiantando As coisas Tá pensando que eu estou de moleza Olha só Estou de moleza não Vou adiantar uma coisa Adiantar outra Quando eu ver Já fiz essa comida É coisa simples mesmo Quando eu ver Já fiz essa comida E pronto E pronto Vou botar o arroz Não fico de remexo não A gente não tem tempo Para isso né Eu tenho um beijo Para mandar A promessa Que ele não virá Sei que em mim Nada de bom Além de ti senhor Mas deixa O gente Vocês sabiam que às vezes Eu quero cantar Para vocês uma música Mas eu sou muito rouca Tem vez que eu Começo a cantar Aí a minha voz até falha Porque eu fico rouca A praça Eu falo um bocadinho Já estou rouca Vocês já perceberam né Queria mesmo Era cantar um louvor Para vocês agora de manhã Enquanto eu estou fazendo comigo Mas não consigo cantar a música Toda para vocês Ó O alho já está aqui Já lavei o arroz A batata já está ali A linguiça já está cortada Vocês não sabem O que me deu vontade De fazer meus amor Se eu não me engano Vou fazer Uma farofa de ovo Meus amor Decidi Vou fazer arroz Esquentar o feijão Que já está pronto A batata Eu vou ver ainda Como que eu vou fazer ela De repente eu faço Até solteio Aquela batatinha Que vocês gostam E eu vou fazer Uma farofinha de ovo O que que vocês acham? Hum Eu acho que vai ficar bom Vou fazer Deixa eu ver se eu boto sal ali Não botei sal na batata Vou botar um salzinho Na batata Tá? A roupa está lá lavando A roupa está lá lavando Gente, deixa eu falar com vocês O frio está tanto aqui no Friburgo Aí você sabe Para ver um preço De um ombruzinha de frio Uma coisa assim A mais para você Tudo mais de 100 reais 200 e pouco Ninguém está aguentando Comprar casaco Tudo essa faixa de preço A gente não aguenta, né? Que preço alto das coisas Eu vou lá na rua depois Para ver se eu acho Uma blusinha Uma blusinha de gola Assim de lã Para botar debaixo de casaco Que eu sinto muito frio Eu tenho que achar Porque na verdade Eu não vou comprar casaco não Eu vou comprar uma blusinha Para colocar debaixo desses casacos Desse casaco fino Que eu tenho aí Sabe por quê? Porque Porque casaco É bom você comprar Na hora que Na hora que está verão No inverno Quando chega o inverno Você tem que esquecer De comprar casaco Porque o casaco No inverno mesmo O casaco fica muito mais caro Então você tem que esperar Passar essa fase Assim de inverno De frio Para você comprar um casaco Todo mundo fala isso Mas a gente não pensa Aí quando o inverno Que você vai ver A besteira que você fez Que você não comprou Depois você tem que Depois você precisa E você tem que pagar O dobro do preço Porque não pensou Mas tem muita lojinha Que vende Que vende Que vende Como é que chama Essas blusinhas De lã Muitas não Mas tem Sabe de lã Essas blusinhas Mais compridas Para você Para você Para você Você botar Debaixo do casaco Mesmo que o seu casaco Não seja grosso Eu tenho o casaco preto Aqui Aquele que eu mostrei Para vocês Que eu tenho há muitos anos Ele é bonito Até Ele nunca sai de moda Está sempre moderno Só que Ele é muito fininho E eu sou muito frienta Não adianta Eu sinto muito frio Eu sinto frio demais Nos pés Demais E E no pescoço Eu sinto muito frio E eu não gosto De sentir frio não Se eu sentir muito frio Eu fico até mal humorada Se eu sentir frio demais Me dá mal humor De tanto frio Meus amores Vocês viram Como está tudo adiante Adiantado aí O que eu já fiz aí Viu Nós vamos parar por aqui Então Que eu estou fazendo Almoço daqui Logo vai ter mais vídeo Para a gente Já botei o arroz Vou fazer a batatinha E vou fazer a farofinha De ovo Que é simples Vou ralar a cebola Botar a margarina Com um pouquinho De óleo misturado Frito Bota os ovos E bota a farinha E só É o que eu vou fazer De almoço Depois eu mostro para vocês Como que está o almoço nosso Até já Beijo meus amores Ah meus amores Peraí Peraí Então eu quero mandar um beijo Para a família Essa família aqui Dona Lurde Michel e Cleusa Beijo para vocês Meus amores